Tava tão bonitinho no vídeo passado, aí esse agora, a camisa toda amarrotada. Fazer o quê? Tem que combinar com o filme, gente. Olá, famílias neuróticas! Olá, famílios neuróticos! Eu sou o Tafika, isso aqui é o Super 8 e hoje... Eu vou recuperar um filme de terror psicológico que eu deixei passar e me arrependi muito. Então eu fiz aquela enquete marota lá no Twitter e vocês aprovaram a ideia. Caso queira participar das próximas enquetes, é só me seguir lá nas minhas redes sociais. Bom, agora chega de lenga-lenga aí, simbora! Como pode ser terror se eu não fiquei aterrorizado? Terror psicológico é quando o vilão é um psicólogo? Por que você nunca responde essas malditas perguntas? Tudo isso e muito mais agora... Depois de um surto de uma doença muito esquisita que deixa as pessoas num estado catatônico e com o zóio preto vomitando uma gororoba preta também, o mundo entrou num completo salve-se-quem-puder. Então uma família composta por pai, mãe e filho tenta sobreviver numa casa isolada no meio do mato quando aparece um sujeito que tanto pode ser do bem quanto pode não valer dois tostões furados. E aí, o que é que se faz na situação dessa? Apesar de ser decorrente de um acontecimento global, a trama de Alcair da Noite se foca em algo menor. O que importa não é a epidemia, nem o pandemônio global, mas o recorte dentro dessa situação de um pequeno grupo de pessoas tentando sobreviver em meio ao caos, se isolando dele e lidando com dilemas bem únicos. E aí sim, consequentemente, isso dá uma pista de como o mundo deve estar lá fora. Inteligentemente, o roteiro tem uma expositividade mínima, até porque nem preciso explicar demais. É uma história simples, só que isso não é negativo não. É simples, mas é muito bem contada. E assim o filme começa com a situação já instaurada e a gente pega o bonde andando. E não espere o uso de letreiros ou diálogos expositivos. Os personagens estão lá, agindo normalmente, diante de um acontecimento anormal, e o filme deixa que a gente perceba e deduza tudo sozinho. E basta um tico de tempo e atenção pra gente receber e captar todas as informações que precisa. Note que até a relação entre os personagens não fica muito clara desde o início. Até porque na sequência inicial eles estão todos com a máscara. E depois parece ser uma provocação da direção. Se você não tiver tabus étnicos presos nesse seu coraçãozinho, eles vão parecer uma família, terão cara de família, mas serão mesmo uma família? O filme só tira mesmo essa dúvida depois de uns 15, 20 minutos. E em toda duração a exposição mínima continua, evitando closes ou planos detalhes pra deixar tudo óbvio pro espectador. Pelo contrário, faz com que a gente precise acompanhar com olhos atentos pra ter certeza de tudo. Algo que inclusive mantém o filme fiel à própria abordagem, já que a gente acompanha o ponto de vista da família dona da casa desde o início. Então a gente só sabe o que eles sabem, desconfia junto com eles, e só tem certeza quando eles têm certeza. E isso é um dos recursos bem usados aqui pra potencializar o medo. Pois quando a gente desconhece, é a nossa mente completa. E nada consegue nos aterrorizar mais do que a nossa mente. Mas é terror, não é terror? Tanto faz. Certo é que o filme é bom, tenso e com claros toques de horror. Como os lentos travelings com uma trilha sonora incômoda, quando não é um zumbido constante que combina com a constância do medo daquelas pessoas. São batidas marcadas de percussão, atiçando o espectador com a iminência de algo errado. A montagem é provocativa pra não deixar a gente sossegar. Tem um exemplo emblemático disso. Enquanto tá todo mundo jantando, a gente ouve batidas na porta e logo pensa Ih, ferrou! Que bexiga tá batendo lá fora? Quando na verdade, já é o som da próxima cena. A narrativa ainda usa um trocinho que geralmente me entedia. Sonhos. Mas aqui eu entendi a pertinência deles porque 1. São claramente sonhos, o filme não tenta enganar de forma trapaceira. 2. Sabe esses vídeos de internet mostrando uma cabeça cheia de piolhos e a gente, quando vê, fica se coçando? Eu nem vi, eu já fiquei me coçando. E eu acho que até vocês também. Pois é, o moleque fica desse jeito. Na neura de adoecer a todo momento. E é por isso que ele sonha assim. E pra que isso? Pra deixar a gente noiado também. O roteiro ainda explora o máximo que a junção daqueles personagens poderia gerar. Com o jovem que depois de muito tempo ele vê uma bela mulher que não é da família dele. E o diretor, sabendo disso, planta a sementinha do mal pra você ficar imaginando que a merda vai acontecer. E isso após ele ter um pesadelo que reflete, alegoricamente, o medo da encrenca que seu desejo poderia provocar. Ele acorda, vai perambular Pimpão pela casa e de repente, olha só quem ele encontra. Essa atiçada também acontece quando dois caras estão conversando e um deles pega o outro com informações contraditórias. E bem, pra um filme que se baseia no medo e na paranoia dos seus personagens pra que a gente sinta o mesmo, Claro que o elenco tinha que tá uma belezura e descreudes. E tá, todos têm o seu momento de brilhar e arrepiar. Eu destaco o garoto que a princípio eu achei meio inexpressivo e bunda mole, mas depois... Uou! Algo me diz que a gente ainda vai ouvir falar muito desse Kelvin Harrison Jr. Bem, assim eu espero, né? E Joel Edgerton guia a trama com segurança que seu personagem exige. E o mancar constante de seu personagem é um sutil e inteligente toque que revela que a barra não tá sendo fácil pra aquela família já há algum tempo. Pra completar o clima de terror, a fotografia trabalha lindamente com a escuridão, não largando tudo no escuro, claro, senão a gente não ia conseguir ver nada, mas usando muita iluminação natural escapando por frestas, ou a luz dos próprios objetos de cena, lamparinas, lanternas... O que tanto ressalta o clima sombrio, como deixa tudo mais real. Algo importantíssimo pra esse projeto, que aborda situações reais dentro de uma premissa irreal. E sobre esse realismo, é só ver como o personagem do Joel Edgerton se preocupa com várias medidas de segurança. E não só isso, como os dilemas também são bem reais. O filme tifutu que exige sua reflexão o tempo todo, jogando perguntas no ar. O que você faria nessa situação com um intruso chegando na sua casa à noite? E nesta? Como acreditar no depoimento de um cara desconhecido em meio a uma terra sem lei, onde todos estão tentando se salvar a qualquer custo? E nesta? Ao cair da noite apresenta dilemas que não têm soluções agradáveis. As supostas melhores respostas são as mais frias e insensíveis. Mas e aí? O que fazer? Afinal, quando tá tudo bem, o convívio entre pessoas boas não tem porquê não ser pacífico. Mas quando a crise se aproxima... Ao cair da noite é um terror psicológico indigesto que investe na atenção crescente de forma paciente, abordando sobrevivência numa hipotética situação adversa e que gera desconfiança, neurose, medo e paranoia por todos os lados, fazendo dos seus personagens ratinhos de laboratórios diante de dilemas éticos fela da potas. Cá está a minha reação ao filme. Pelo que eu notei, esse não é um filme muito unânime, não. Tem muita gente que não gosta tanto. Então até por isso eu resolvi dar essas minhas observações pra ajudar algumas pessoas a se reavaliar, talvez. E você, já viu esse filme? Deixa aí o que você achou. E agora eu gostaria de agradecer aos maiores padrinhos e patreões que esse canal já teve. São eles Juliane Cavalcante, Fábio Carlotto, Reduval Cavalcante, Luiz César de Oliveira, Daniel Bonfim, Valéria de Almeida Carvalho, Felipe Dilquim, Marcelo Abreu, Rosângela Leal Santos e Everton Coutinho. Cês tão aí colaborando com o canal há um tempão já, né? Eu tô atento, eu tô ligado. Agora, porque eu tava meio desatento antes. Mas obrigado, gente. Valeu mesmo. E quem também quiser ser um padrinho ou patrion desse canal, muito simples, só entrar em um desses links aqui. E é intuitivo, não tem muito mistério. E se tiver dúvida, só entrar em contato comigo por e-mail. Esses links aqui tão na descrição também, é mais fácil clicar por lá. Gostaram dessa ideia de recuperar alguns filmes que eu deixei passar durante o ano? Talvez se torne uma moda. Quem sabe, né? Vai depender do desempenho desse vídeo. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e... Ai, molho shoyu. Que troço salgado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.